Não, o telefone não está sem áudio, é que tem horas que a gente precisa somente ouvir o silêncio, apreciar e ser beneficiado apenas pelo ver, pelo degustar com a visão. Sabe, às vezes você está numa batalha tão grande e nesta batalha você encontrou finalmente aquilo que você foi atrás com muita luta, e quando você conquista aquilo que você com muita luta foi atrás, você é agora exausto, cansado, porque sabe o caminho que trilhou, com aquela conquista agora em mãos, enquanto você recupera o fôlego, você agora só quer descansar naqueles primeiros minutos pós-conquista, você agora só quer descansar com a bênção na mão, você agora só quer olhar para ela e valorizar todo o silêncio e todo o sossego que junto com essa bênção, você nesses primeiros momentos tem, e isso é bom apreciar, porque esses primeiros momentos de descanso, enquanto você retoma o fôlego, faz você apreciando aquela conquista, faz você olhar lá para trás e resgatar na sua memória todo o seu trajeto, todo o seu trajeto de luta, todo o seu trajeto de desafio, até você chegar aí, onde você chegou, conquistando a sua bênção. Então sempre aprecie o silêncio pós-conquista, sempre aprecie o descanso pós-conquista da minha e da sua bênção. Valorize isto, seja grato, aproveite este momento para descansar a sua mente e dizer a ela que que junto com a conquista física, você teve a conquista maior, que foi a conquista da sabedoria. E esta conquista da sabedoria só é entendida, só é finalmente aprendida através do silêncio, através dos primeiros momentos de calma, de repouso, de recuperação de fôlego, pós-conquista da bênção. Fique com essas palavras e um excelente dia para todos nós.